Até o final do ano, uma ação integrada com os estados e municípios está intensificando a fiscalização nas estradas para reduzir os acidentes. A operação tem como base um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, que detectou os 100 trechos mais perigosos das rodovias federais. Reduzir os acidentes e trazer mais segurança para as rodovias na época das festas de fim de ano. É a quarta edição da operação integrada rodovida. Ações de monitoramento e também de orientação estão previstas em todo o Brasil até o dia 31 de janeiro. Nós estamos em período de chuva, então a principal orientação é fazer a revisão dos veículos, principalmente em relação aos freios, sistema de amortecimento, aos pneus. E também verificar, manter a distância de segurança do veículo da frente, utilizar o cinto de segurança. A operação se baseia em um diagnóstico da Polícia Rodoviária Federal, que detectou os 100 trechos mais perigosos das rodovias federais em todo o país. Locais como esse, a BR-040 em Brasília, que tem alto número de acidentes e de infrações, como direção perigosa, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. O empresário Alexandre passa pelo trecho crítico da BR-040 todos os dias para ir e voltar do trabalho. Nesta quinta-feira, ele foi abordado pela equipe da PRF. Com documentos e itens de segurança em dia, Alexandre conta que tomou algumas medidas para evitar acidentes no trânsito neste fim de ano. Eu vou estar viajando com a família, eu vou fazer a revisão do veículo, né, e claro, andar dentro das normas, respeitando a velocidade da via e eu creio que fazendo assim a gente já vai estar contribuindo. Os esforços da fiscalização são para coibir principalmente o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a falta de utilização de equipamentos como cinto de segurança e capacete. A policial Pamela alerta para o valor das multas das infrações mais praticadas pelos motoristas. Em novembro a gente teve a alteração dos valores das multas de ultrapassagens indevidas, que são ultrapassagens pela contramão em locais em que não há visibilidade, como aclive, declive, curva e também em acostamentos. Então essas multas hoje são no valor de R$ 957. Também foi feita a alteração do valor de multa de forçar passagem entre veículos, que passou a ser R$ 1.915 e em caso de reincidência esses valores dobram.